Bom, a gente segue aqui agora com esse giro de ativações no GP de São Paulo e dessa vez com o Kaique Ferreira, vice-presidente de comunicação da Renault para a América Latina. A Fórmula 1 tem grandes players e tem alguns que fazem parte de empresas campeãs mundiais de Fórmula 1. Por isso, eu estou aqui com o vice-presidente de comunicação para a América Latina da Renault, meu querido Kaique, Carlos Henrique. Tudo bem, Kaique? Excelente. Ainda mais com a sua companhia, Alex. É um prazer ter você aqui com a gente. Kaique, eu não preciso nem falar, o mercado inteiro sabe o quão entusiasta você é de motorsport. A gente jogando isso para a Renault, de que maneira que você consegue aproveitar todos os atributos de motorsport, de vitórias, de grandes campeões que já passaram pela marca, inclusive Ayrton Senna, para aquele carro de rua? Bom, a história da Renault com competição, ela vem desde muito tempo, né? De 77 na Fórmula 1. Mas a história da Renault nasceu já com inovação, com o Louis Renault, Renault em sobrenome de família, quando lá em 1898 ele inventou um carro com câmbio, três marchas. Então a inovação vem dali. E a Fórmula 1 é inovação, continuamente, né? Então a gente desenvolve muita tecnologia na Fórmula 1, depois chega aos carros de rua. Tem vários e vários itens que hoje a gente vê em praticamente todos os carros. Freio a disco, comando de válvulas duplo, controle eletrônico de estabilidade. Vários e vários itens foram desenvolvidos na Fórmula 1, testados na Fórmula 1, e que chegam depois para trazer melhor desempenho, mais segurança nos carros de rua. E a história da Renault na Fórmula 1, em 77, lançou uma inovação que foi o motor turbo, que depois foi copiado. Então tem uma história muito longa e somos aí 12 títulos mundiais de construtores com motores Renault. Dois da equipe Renault, com o Fernando Alonso, e outros dez com equipes que utilizaram motores Renault na sua história. Várias grandes equipes utilizaram motores Renault. E esse momento de participar da competição, com grandes vitórias, provavelmente nos enche de orgulho. E, sem dúvida, é um grande campo, um laboratório de desenvolvimento de tecnologia para as ruas.